Olha só, quem já tá incomodado com o que Deus já está fazendo na tua vida, nem imagina que isso aí é só o começo. Da onde tá vindo esse bênçãos, tem muito mais chegando pra você. Então descansa o teu coração, porque o melhor ainda está por vir. E Deus vai fazer uma obra linda e extraordinária na tua história, se você crer tomar posse. E confirma aí nos comentários com o teu amém.